Nós vamos então começar o painel de fevereiro de 2022, não por acaso, na sequência do painel de janeiro, que foi Jesus, e agora no painel de fevereiro, a nossa querida Jussara Cornwood abre o nosso painel de fevereiro com Ser Fiel Até o Fim, que é a primeira etapa do nosso painel, vivendo os tempos anunciados por Jesus. A humanidade talvez nunca tenha precisado tanto do nosso mestre. Jussara Cornwood é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, o SEI, é ex-presidente e atual vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova Iorque, palestrante, escritora e tradutora espírita. Já demos mais do que mil, setenta vezes mil boas-vindas para a Jussara. Somos todos aqui seus. O ISEB está agora à sua disposição. Obrigada, então, boa tarde para todos, que grande alegria poder participar desse trabalho junto com o ISEB. Eu tenho muito carinho por esse trabalho daí, pelo nosso querido professor César Reis também, pela Nádia, e poder participar, então, de um trabalho que vem sendo realizado tantas décadas, com tanta seriedade, nos é motivo de muita alegria, de muita honra. E começando, então, nessa jornada, como nos disse a querida Nádia, né, de entrar nesse mês de fevereiro, falando sobre os tempos, né, vivendo os tempos anunciados por Jesus. Porque a palavra de Jesus, nós já ouvimos, ouvimos, ouvindo, através dos tempos. Algumas delas nós sabemos, assim, completamente de memória, mas a questão do vivenciar, e principalmente nestes momentos difíceis, né, de tantos desafios, adversidades, é onde chega a questão de nós realmente parar para refletir, nos perguntarmos se estamos realmente vivendo esses ensinamentos, qual o esforço que nós estamos colocando em nós mesmos e lembrando que sempre é assim, essa é uma questão individual, muitas vezes a gente se preocupa demais com o que o outro está fazendo. Não é da nossa conta, nós mal damos conta de fazer o que a gente tem que fazer conosco mesmo, né, então, ficar num trabalho de focar muito, né, no equilíbrio, desequilíbrio do outro, nas conquistas ou ainda a falta de conquista do outro, não é o que vai nos auxiliar. Esse é o momento em que nós fomos chamados neste processo, né, vamos dizer assim, pedagógico que Deus nos oferece, que é a reencarnação, para justamente refletir, visto todas essas mudanças e todos os convites que chegam através da dor e que chegam também através do amor, porque agora também essa palavra, essa difusão através da doutrina espírita não tem mais fronteiras, não é verdade? Então, isso para nós é motivo de muita alegria e de até nos considerarmos privilegiados. como os tempos são difíceis e nós temos visto, através, como nos fala nosso querido Raul, que nós adoramos essa expressão do Raul, né, das vozes dos imortais, né, então, através das vozes dos imortais, os imortais, eles têm sido, assim, bastante, bastante, vamos dizer assim, pais e mães, porque têm nos chamado, nos convidado a uma maior austeridade, utilizando já de recursos, das mensagens, até do próprio vocabulário, muito, muito direto. já não estão mais falando nas entrelinhas, eles já são claros nas mensagens que estão trazendo. Basta vermos as últimas mensagens que temos de doutor Bezerra de Menezes, através do nosso querido Divaldo, da própria mentora Joana de Ângeles, que vamos estudar uma parte da sua obra, a sua última obra aqui, de Manuel Filomeno de Miranda, e tantos outros que vêm nos alertando, Emmanuel, que já vem de bastante tempo, nos alertando para essa responsabilidade. E lembrando, né, daquele famoso diálogo que ocorreu entre Jesus e Publio Lentulus, né, é um diálogo que, na realidade, né, é interessante nós chamarmos de diálogo, porque a maneira como Emmanuel descreve, não houve palavra articulada, né, a conversa toda do encontro de Jesus com Publio, lá na calada da noite, né, quando o Publio se esconde, né, para encontrar o mestre procurando auxílio para a sua filha, mas não exatamente rogando nessas palavras, por causa da falta de humildade, do orgulho ainda, do orgulho do império que ele dominava, é quando Jesus diz a ele que ou tu me segues agora, ou nos veremos dentro de muitos outros séculos, né, ou me seguirás depois de muitos outros séculos. Eu creio que, de uma certa forma, mesmo sem nós termos tido a oportunidade de, como público, ter um diálogo dessa natureza diretamente com Jesus, nós todos, de alguma forma, vimos, através dos tempos, recebendo essa oportunidade. Porque diz que Chico costumava dizer, né, que Jesus não convida, ele chama os que se oferecem. Então, nós estamos assim, essas palavras de Chico, né, ok, lembramos do vinde a mim, todos os que sofrem, mas aí ele está chamando os que estão sofrendo, não os que estão dizendo, Jesus me chama para eu ser seu servidor. O que eu posso fazer para agregar nesse trabalho? Então, esse nosso trabalho, e tem sido uma coisa que, dentro das minhas colocações, nos convites amáveis que tenho recebido, eu tenho trazido essas questões bastante difíceis, difíceis para todos nós, porque admitimos que já perdemos outras oportunidades, e que talvez agora ainda exija de nós um pouco mais de prestar atenção para ver se não necessita um certo ajuste para tirarmos, assim, um pouco mais de possibilidade dentro desse processo de crescimento naquilo que já estamos fazendo e que nos está sendo oferecido. Então, como vamos falar hoje dessa fidelidade, do ser fiel até o fim, então nós vamos olhar por vários ângulos, né, no que significa o fiel na vida diária, o que significa o fiel dentro da relação conosco mesmo, o fiel na relação conosco mesmo, o fiel na relação com o próximo e o fiel na relação de Deus. Vamos estar tomando por base, nesse nosso estudo, o trabalho, então, como falamos, de alguns desses grandes luminários que têm vindo com grande dedicação, nos auxiliar, como Joana de Ângeles, né, no caso que vamos utilizar hoje também, mensagens de Emmanuel, de Batuíra, e mesmo das próprias experiências de Kardec para realizarmos isso. Eu vou compartilhar com vocês, vamos ver se eu estou conseguindo aqui compartilhar, que eu pus aqui uma apresentação, porque olhar para as imagens, né, desses, normalmente eu até não uso muito, às vezes sim, mas olhar para as imagens desses nossos queridos mentores que tanto nos auxiliam, nos inspiram ainda mais. Nós vamos começar, então, nos reportando a questão da palavra fidelidade, né, O que é esse ser fiel, né? É aquele, então, que demonstra zelo, respeito, lealdade, compromisso com o que assume. Esse termo, normalmente, era mais usado para adeptos da religião, e hoje ele tem uma maior abrangência. Lealdade, honestidade, constância, comprometimento. Nós estamos aqui ressaltando essas duas palavras, lealdade e comprometimento, porque elas são vitais no nosso, em todo esse nosso processo, em todo esse realmente, essa responsabilidade que resolvemos abraçar agora nessa existência. Então, no livro Paz e Renovação, na mensagem Coragem e Fé, Emmanuel nos fala o seguinte, continuar a serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os pés, eis a real significação da lealdade ao Senhor. Essa frase, ela nos toca muito, porque parece que, às vezes, nós sentimos que nós vamos na direção oposta disso. É muito fácil nós estarmos dispostos ao serviço, quando estamos com saúde, quando a vida nos sorri, quando as adversidades não nos parecem difíceis ou até impossíveis no nosso próprio, na nossa visão de serem transportas. Mas, quando nós estamos enfrentando essas dificuldades, o que é comum nós encontrarmos? E as pessoas dizerem, Ah, mas eu faço tanto, eu sirvo tanto, eu sou boa para esse, para aquele, sigo um culto, faço isso, faço aquilo, mas faz num sentido daquele tipo de relacionamento infantil que ainda queremos estabelecer com o nosso pai, porque ainda é na barganha, olha, eu fico bom, fico boazinha, você faz minha vida ser boa. Tem uma outra instância, que eu não me recordo bem onde está, que o Espírito Emmanuel fala, quando, de repente, a gente chega com essa aproximação, nossa, mas faço tanto bem, faço tanto isso, tanto aquilo, né? Aí Emmanuel fala mais ou menos o seguinte, estou usando as minhas palavras, vocês estão sendo bom faz cinco minutos, considerando a eternidade. Então, com cinco minutos que a gente está sendo bom, nós estamos querendo que, né, já achamos que temos todo o crédito, né, em relação à divina providência. A nossa querida Marta Antunes também, às vezes, ela fala o seguinte, né, quando as pessoas chegam e falam isso para mim, eu falo, mas escuta aqui, você ainda nem saiu do vermelho, né? Então, é bom a gente conseguir continuar nesse caminho. Então, veja como Emmanuel enfatiza isso. O ser fiel é ser fiel em todos os momentos, especialmente quando nós vamos encontrar os maiores empecilhos no nosso caminho, né, para darmos continuidade a esse processo. veja na questão, por exemplo, do próprio, né, discípulo, depois apóstolo Pedro, né, na questão da negação de Pedro. Nós, quando a vida nos sorri, que nem ele lá, em contato direto com o mestre, sentindo, né, a sua proteção, até quando Jesus chega e fala, Pedro, ainda hoje, antes do cantar do galo, me negarás? O que que Pedro faz? Ah, imediatamente o orgulho fala, pisalto, né? Imagina, ele não acredita em Jesus, não acredita que isso seria possível. Isso nos mostra o quanto nós ainda não nos conhecemos. E lembremos que todos esses apóstolos, né, discípulos apóstolos, eles representam arquétipos da humanidade. Pedro, em algum momento, nós somos Pedro, em algum momento nós somos Judas, em algum momento nós somos João. E nesse momento, Pedro não se conhecia a si mesmo. Ele não imaginava a fraqueza que ainda existia na sua própria alma para não se deixar assim, vamos dizer, abalar pelos acontecimentos que Jesus já devia. E o que que acontece? Pedro não conseguiu ser fiel. E não foi uma vez, não foi duas, foram três vezes, como nos confirma, então, a própria, a própria desvertência de Jesus que foi feita a Pedro. Por que nós trouxemos esses exemplos? porque ao mesmo tempo em que nós aqui queremos sim, né, relembrar a todos que vão estar, o que estamos ouvindo agora, que vão estar nos ouvindo posteriormente, que é um momento de grande responsabilidade, de chamada a uma austeridade na questão das nossas resoluções, do nosso comportamento, por outro lado, também nós temos que sermos um pouco compassivos com as nossas próprias possibilidades, o estagnar jamais, mas também não nos deixarmos abater quando nos vermos, assim, vítimas das nossas próprias fraquezas. Eu tenho um microfone aberto, não sei se fosse bom, talvez está fazendo um pouquinho de ruído. Nós não sermos vítimas das nossas próprias fraquezas, não é verdade? Então, compreender que temos ainda essas questões, né, sermos, assim, piedosos conosco mesmo, mas continuarmos persistindo para vencer todo esse processo. Então, por isso que trouxemos esse exemplo de Pedro, e vermos que mesmo na presença do mestre, seguindo e recebendo diretamente esses ensinamentos, ainda encontrou a dificuldade em si mesmo, pelo menos naquele momento. Mas aquele momento, para mim, por exemplo, eu costumo dizer que esse foi o momento da estrada de Damasco, de João, de João, desculpa, de Pedro, né? Quando ele se viu desnudado compreendendo aquilo que vinha na sua alma e recebendo na sua última negação o olhar compassivo de Jesus, dali para frente, nós sabemos todo o empenho que Pedro colocou para prosseguir nessa divulgação e passou, sem dúvida alguma, por tantas e tantas dificuldades. Na mensagem, Emmanuel nos fala manter-se de coração tranquilo e alma empávida na oficina dos ideais superiores a convertê-los em realidade. Sustentar-se de espírito vigilante na ação e na oração. Então, prosseguir caminhando para o alto entrevisto no amanhecer dos sonhos mais puros, avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes a que nos propomos atingir no campo do espírito. Então, veja, nós frisamos aqui as palavras manter-se, que é o que nós encontramos dificuldade. Mesmo quando nós estamos recebendo essas oportunidades todas, a gente tem encontrado dificuldade em se manter, sustentar, prosseguir e, além do mais, o passo seguinte que é o avançar. Então, essa é a direção que o Espírito Emmanuel nos fala. No momento em que as dificuldades se façam presentes, que nós sejamos fiéis às nossas determinações. Porque ninguém está pedindo que nós façamos ou que nós nos transformemos em santos do dia para a noite ou que nós façamos o trabalho. Nós é que, cansados de sofrer, cansados de estarmos caminhando na direção oposta da casa do pai, como se estivéssemos ainda, como o filho pródigo, saindo para o mundo, nós é que, cansados desse processo, estamos tentando realizar a viagem de retorno. E ela não vai ser fácil. Se no momento nós, o que nós fomos semeando no caminho do afastamento, agora nós temos que recolher no caminho dessa comunhão com Deus. por isso que é necessário, nesse processo, nós conhecermos e compreendermos tudo o que precisamos realizar para demonstrarmos a nós mesmos que agora estamos num outro processo, num outro momento de conscientização. nos vem, então, a mentora, a benfeitora Joana de Ângeles, nesse último livro publicado por Divaldo, o livro Vida Plena, nos falar em uma mensagem, que ela fala sobre fidelidade, o seguinte, por mais perturbadoras e afligentes sejam as circunstâncias e a convivência com as demais pessoas do teu círculo de amizade ou não, porfia nos teus bons ideais e objetivos existenciais. Não aguardes entendimento e cooperação dos outros em relação ao que realizas, porquanto a tua é atividade que faculta a libertação da ignorância e da crueldade. Então, chega aquele momento que, obviamente, ele é absolutamente individual para cada um de nós e independente do número de reencarnações, alguns podem ter com 30 encarnações chegado numa realização que outros vão levar mais 30 para chegar. Então, nós não estamos num processo de competição com os outros, mas de aquisição por nós mesmos. Então, quando chega esse momento em que nós estamos procurando caminhar para essa vida plena que nos fala o Espírito Joana de Ângeles, não necessariamente as pessoas que estão nos circundando, mesmo naqueles círculos mais próximos de convivência, encontram-se no mesmo momento, no mesmo ideal que nós nos encontramos. E isso, muitas vezes, é o que gera frustração, é o que nos gera desânimo porque a gente fica naquela luta de querer que um esposo, uma companheira, um filho, uma mãe, um pai, um tio, um familiar, um colega muito próximo, que eles comunguem do nosso próprio ideal. Aliás, na realidade, muitas vezes ocorre até o inverso. Eu costumo dizer, por exemplo, também, como vocês viram aí, já há muito tempo também, participando nas questões, na área mais administrativa, de casas espíritas, movimento espírita, etc. É muito comum no nosso meio nós encontrarmos as pessoas que estão nessa área de responsabilidade, de direção, chegarem e falarem, mas, nossa, como é difícil, os trabalhadores, os cooperadores, é uma questão, é complicado, porque a gente fala, eles querem B, mas nem fazem o B, fazem o C, aquela coisa toda, que estão todos esses problemas de, vamos dizer assim, de dificuldade de relacionamento, de ajustes que ocorrem. Então, a minha teoria, que a gente vai refletindo, justamente até através da experiência, é a seguinte, nós estávamos naquele momento em que chegou a hora, justamente, da decisão de dizer agora, ou eu vou, ainda são séculos mais, para que possa chegar a uma nova oportunidade como essa, de mundo de regeneração, etc. E nos comprometemos, antes desse momento de, vamos dizer assim, de mecanismo pedagógico, através da reencarnação, de dizer, não, agora eu quero fazer bem, o que eu posso fazer? E combinamos lá na pátria espiritual que vamos chegar aqui, seguir no nosso caso. Então, como estamos falando aqui no nosso caso, vou me referir mais particularmente à doutrina espírita, mas poderia ser em qualquer outra denominação religiosa, espiritual, que existe, então não é uma questão de desmerecer nenhuma delas. Nós é que nós, que resolvemos seguir agora por esse caminho da doutrina espírita. porque olhamos o nosso passado e vivemos assim, observamos que nós éramos aqueles que muitas vezes estavam até nas posições de comando, incentivando o desvio daqueles que nos seguiam. Então, eu costumo dizer assim, era o chefe do bando, ensinou o bando a fazer tudo que não devia, e agora despertou, recebe a oportunidade. Os amigos espirituais falam, claro, esse mesmo é o caminho, meu filho, minha filha. Porém, sabe aquela turma que você perdeu quando você era chefe do bando, orientando eles para o mau caminho? Agora você tem um compromisso com eles. Precisa trazer todos eles, alguns vão chegar através de filhos, outros vão chegar através de companheiros, outros vão chegar através de serem pais, outros vão chegar através da convivência no trabalho no centro espírita. Então, não é incomum nós, como parte desse nosso compromisso de reajuste e renovação, termos aceitado essa incumbência de viver também, de trabalhar, de laborar em nome do espiritismo num ambiente adverso. Por isso é que não podemos esperar o entendimento. E isso ocorreu conosco também no passado. Quantos outros que já vêm a tantas encarnações procurando nos motivar? Agora é o nosso momento de fazer esse tipo de trabalho e de motivação. Porque, como nos fala aqui a mentora, essa atividade é a atividade que faculta a libertação da ignorância e da crueldade. E isso nos faz nos lembrar daquela passagem que nós temos na segunda parte de Obras Póstumas, quando Kardec se refere à minha missão. Kardec conversando, então, com o Espírito Verdade, que eu acho fabuloso, quando diz que o Espírito Verdade fala que ele ia dedicar 15 minutos por mês para Kardec. E a gente sai aí, eu quero que os mentores espirituais falem comigo uma hora, toda vez, pelo menos uma vez por semana. Veja só, Kardec trazendo a terceira revelação. Não era coisa pouca, não. 15 minutos só. 15 minutos por mês. E aí, bom, mas imagine, 15 minutos por mês com Jesus dá trabalho para uma existência toda. E esse Espírito Verdade, então, quando Kardec pergunta a ele que causas poderiam determinar o seu malogro, se seriam a insuficiência das suas capacidades. E aí Kardec não está demonstrando nenhuma falsa modéstia, não, porque ele era muito consciente da sua aquisição intelectual, das suas possibilidades intelectuais. mas ele compreendia como Espírito Superior a dificuldade que era trazer uma terceira revelação. E a resposta do Espírito Verdade que vem dentro dessa linha do que a benfeitora fala, nessa dificuldade desse enfrentamento, diz o seguinte, não. Então, primeiro, eu já deixo claro que Kardec tinha capacidade, senão não estava sendo chamado para servir. Mas a missão dos reformadores é preenhe de escolhos e perigos, previndo-te de que a tude é a tua, porquanto se trata de abalar e transformar um mundo inteiro. É lógico, né, vamos guardar aqui as devidas proporções. Não queremos dizer que nós estamos aqui com uma missão como era a de Kardec, mas todos nós temos essa missão que é de nos reformarmos, nos renovarmos para seguirmos nesse caminho de espíritos imortais atingindo graus de maior superioridade espiritual, de maior desenvolvimento espiritual. Então, nós imaginarmos que nós não vamos encontrar as dificuldades, os perigos e que as nossas posturas, a nossa compreensão hoje com os olhos abertos dentro de uma visão de espírito imortal reencarnacionistas, ela não irá, de alguma forma, impactar os valores que nós encontramos no mundo hoje. Então, de uma certa forma, nós estamos contribuindo para transformar o mundo inteiro. cada um de nós no seu pedacinho lá de terra, mas nós estamos fazendo isso. Então, não podemos imaginar que todo esse trabalho, então, nessa questão que nós estamos falando agora da questão de fidelidade, ela ocorra sem sacrifícios, sem dedicação, sem solidão. E é essa solidão que muitas vezes nos dói tanto a alma de não sermos compreendidos, de não sermos aceitos, muitas vezes, no seio da própria família que não compreende a nossa dedicação. Fossem outros tempos, nós estaríamos lá também, né, Cláudia, no Salpetrier, lá em... A nossa família tinha colocado a gente lá sem nenhuma dúvida, e ia ficar lá e morrer lá, né? Como nós temos agora até essa série que mostra aí que está passando na Netflix, me esqueci do nome, mas que é um caso similar, né? Por causa desse contato, dessa entendimento e aproximação com os espíritos. Continua a mentora dizendo o seguinte, embora as esperes conscientemente ou inconscientemente, né? Porque às vezes a gente até fala, não, eu sei e tal, mas lá no fundinho a gente ainda espera, né? Compreensão e ajuda. Porque anelas pelo bem da coletividade, talvez os demais não estejam interessados no que te fascina e não têm qualquer compromisso contigo. O deles é um destino diferente ao qual se vincula. Então, sabe aquela coisa, né, de nós às vezes ficarmos insistindo e como nós dissemos, então, aqui, eu reflito sobre aquele ensinamento de Jesus, não dar pérola aos porcos, né? É um ensinamento, é uma frase muito forte que Jesus colocou, mas em outras instâncias também falando, se você bate numa casa e ela não quer, sacode a poeira, deixa a paz e vai pelo seu caminho, nós temos tantas pessoas que estão sedentas, mas nós insistimos em realizar o trabalho com alguns por causa desses vínculos emocionais que temos com eles. Mas talvez não seja ainda o momento da colher leita, seja mais o momento desse plantio, né, que é o que nós vamos estar fazendo mesmo quando não vamos ver o resultado, né? Aquele momento que nós estamos colocando a semente na terra até que ela começa a desabrochar, parece que nada aconteceu e com muitas as pessoas que nos rodeiam é isso que ocorre. Por isso que Emmanuel às vezes chega e fala, né, que o exemplo arrasta, porque mais do que nós querermos por uma questão de, até com a prolixidade que possamos ter de querer impor, assim, os nossos, aquilo que nós, nós obviamente consideramos como tendo sido a nossa própria salvação e querer compartilhar isso, né, não significa que as pessoas não estejam vendo no nosso próprio comportamento, nas nossas próprias mudanças, crescimento, não estejam observando que o que está acontecendo e se sintam, assim, às vezes, até mais impactadas. Essas pessoas, como nos diz ela, estão conosco, mas têm suas próprias aspirações, buscando diferentes formas de viver. Algumas são simpáticas, o que não significa terem compromisso, né, com o que nós passamos ou estimamos, e de igual maneira ocorre conosco em relação a eles. Nós não queremos também mais voltar, né, por exemplo, se a gente falar, ah, não, hoje eu vou fazer o trabalho centro espírita, deixa de ser boba, vamos lá, vai ter uma festa, vai ter um chá, vamos passear no shopping, nós também não queremos. Nós não estamos aqui porque fomos obrigados a estar aqui, nos sentimos acuados a estarmos aqui, nós estamos aqui porque já temos esse compromisso. Então, lembra aquela que no começo quando nós falamos a palavra lealdade e comprometimento, compromisso, é esse compromisso que nós hoje já compreendemos que é o nosso caminho, não significa que a gente está fazendo como devia, né, mas que temos que respeitar no outro que ainda não é o momento deles neste processo, não é? Então, ela diz o seguinte, que desde que, né, quando nós passaste a reflexionar nos inseminamentos de Jesus, compreendeste os enganos e que te movimentavas, compreendeste a necessidade de operar mudanças interiores e oferecer esses conhecimentos libertadores a todos os que conheces ou não, na expectativa de que seria recebido com jubilo, lê do engano que cultivas vitimado pela ingenuidade. Então, é aquela, não é um sentimento negativo, chega a ser até uma ingenuidade da nossa parte, né, porque nós, assim, quando nos entusiasmamos e quando analisamos, né, todo, né, como diz aqui, reflexionando os ensinos de Jesus, os enganos que cometemos, a necessidade desse trabalho de transformação interior, nós queremos compartilhar, nós queremos que as pessoas também tenham acesso a isso e que elas sigam num ritmo dessa mudança, então, criamos uma expectativa de que, porque aquilo agora é tão importante pra mim, vai ser importante pra outra pessoa também. Então, nos fala, mentora, isso é um engano vitimado pela ingenuidade. O próprio Kardec, na revista Espírita, tem uma mensagem que ele fala, acho que é dos falsos amigos, ele fala isso, que nós não devíamos perder nosso tempo com pessoas que não estão ainda buscando, porque o terreno não está pronto, sabe? É aquela coisa, o senhor da vinha, que tem uma compreensão e ele tem as sementes pra espalhar, ele vai escolher o terreno, ele não vai chegar lá e, coitadinho, pobrezinho desse terreno, vou jogar lá também pra ele não ficar sem semente, sabendo que as sementes não vão ter êxito naquele momento. O que nós vamos fazer, o que esse senhor vai fazer, é começar a trabalhar aquela aquiterra lentamente, gradualmente, para que, no momento certo, sementes maiores possam estar chegando. Nós vemos que isso, muitas vezes a gente fala, ah, mas Jussara, você está falando aqui só de servir a Deus, só da fidelidade, dentro do aspecto espiritual religioso, nós vemos esse exemplo aqui, que é o exemplo da conversa que Joana de Cusa, então, ainda a nossa querida mentora Joana de Ângeles, Joana de Cusa, teve com Jesus, no momento em que ela se vê com a possibilidade de conhecer Jesus, de conhecer os seus propósitos, conhecer seus ensinamentos, querer segui-lo, mas encontrar tanta adversidade no lar. Então, imagina a frustração, né, de você, naquele momento, estar tão segura, e ela procura, né, de que aquele seria o caminho, e ela procura Jesus, né, e veja, né, às vezes a gente fala tanto das questões de, ah, aquele fariseu, aquele doutor da lei propôs questões bastante difíceis para Jesus, tipo, qual é o primeiro mandamento, qual é o mandamento mais importante, devemos ou não devemos pagar imposto, mas esse questionamento de Joana de Cusa é vital para nós, porque ela chega e pergunta a Jesus se, de uma certa forma, ela deveria abandonar a família, deveria abandonar o esposo. Então, Jesus responde a ela que só há um Deus que é nosso pai e só uma fé com as nossas relações com o amor. Todos os templos da terra são de pedra, eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Vai, filha, ser fiel. Ele pede a Joana que continue honrando com fidelidade os seus compromissos de família. Então, nós vemos que ser fiel, ser fiel a Jesus, ser fiel às determinações, aos compromissos que nós nos propomos antes do reencarne, não significa necessariamente servir nas fileiras daqueles que estão aparentemente, porque às vezes é aparentemente mesmo, mas diretamente em conexão com essas, com as verdades espirituais ou no trabalho mais religioso. Pode ser aquela alma dedicada que compreende a necessidade de trabalhar ali naquele cadinho doméstico para o resgate daquelas almas tão necessitadas. Vemos, por exemplo, o espírito de Alcione, que sai de mundos superiores para vir aqui resgatar. Fez uma tarefa. Nós vemos lá, quando a gente lê o próprio livro que Emmanuel nos traz, ela não foi condecorada pelo mundo, não era conhecida de todos dentro do seu espírito sacrificial e dos resgates que realizava, mas tinha a fidelidade, o compromisso de entender que naquela existência ela veio resgatar as almas. Então é importante para nós, porque não precisa, aqui não estamos falando simplesmente de ter destaques nos movimentos espirituais e religiosos, mas sim da fidelidade nossa em relação ao compromisso que assumimos conosco mesmo e dentro da missão que nos foi oferecida e por isso nós quisemos trazer esse exemplo de fidelidade ou de fidelidade ao lar, à vida doméstica, ao esposo difícil, tantas as circunstâncias que nós sabemos que Joana de Cusa passou depois pela necessidade inclusive financeira quando o esposo caiu em descrédito, acabou morrendo e ela teve que lidar e entrar em posições humildes para sustentar a família e o filho. Sigamos aqui então. Opa, desculpa. Cada ser tem o seu próprio destino, o que não justifica porém voltar-se contra ti e tentar crucificar-te. Infelizmente, muitas vezes é o que acontece, como nós queremos justificar o nosso posicionamento, o mais fácil é nós criticarmos o do próximo, principalmente quando ele é oposto ao nosso. Então, é aquela coisa, muita gente acha que sobe diminuindo o outro ou desvalorizando aquilo que é motivo de apreço do outro. Percebeste a excelência da paz que te fazia muita falta, embora não o identificasses de maneira clara. Sentias o fastio que o erro produz nos indivíduos, o vigoroso mal-estar que expressa a inutilidade de certos prazeres que mais comprometem do que agradam sem proporcionarem harmonia. Então, aqui ela vai descrevendo pra gente nosso processo, né? Aquele processo, lembra do livro anterior dela, né? Que é o Vida Vazia. Então, esse processo onde nós começamos a olhar para nós mesmos, para a nossa existência, né? A nossa existência através dos tempos e falamos, mas eu estou vazio. Falta família? Não. Falta saúde? Não. Falta profissão? Não. Falta condição financeira? Não. Falta posição no mundo? Não. Falta respeito no mundo? Não. Mas eu não sinto que tenho nada, porque falta o mais importante que é o alimento para o ser imortal tal, o ser espiritual. Então, é aquele enfadonho, né? Então, aí é que chega esse momento do despertar, né? Da gente sair da casca, né? Para olhar realmente, né? O mundo como criação e ver a paz que começa a fazer falta, já aqueles costumes, aqueles hábitos que são mais relacionados à satisfação do sensorial, já não nos atrai mais, esse mal-estar. e aí nós começamos a procurar por algo que ainda não sabemos muitos de nós aonde encontrar, né? E é esse processo que ela fala. Então, quando nós sentimos os prejuízos das irregularidades praticadas, que antes a gente fazia o mal, Que nem na Idade Média saia torto a direito matando o inimigo e não tinha nenhuma dor na consciência. hoje a gente tem dor na consciência se você, por exemplo, faz uma fofoca indevida a respeito de uma pessoa que você conhece. Então, em vez de meditação necessária, reparação, mais chafurdavas nos móbregos e brigadores dos sentidos e perdias a capacidade do discernimento. porque esse é um outro processo, né? Quando a dor, vamos dizer, a culpa, né? A culpa do remorso chega e começa a nos corroer, o primeiro movimento que é o mais fácil de fazer é a gente querer descartar aquilo, querer mascarar esse processo e aí vamos buscar coisas diferentes para tentar fazer isso. Uns vão através da droga, da bebida, do sexo, de outras coisas exteriores que podem embriagar esse vazio pelo menos momentaneamente. E aí é que João nos fala que era um momento que nós ainda desconhecíamos a mensagem de Jesus. Veja que desconhecer aqui não é não saber da existência de Jesus, não é não ter frequentado templos, não é não ter ouvido, mas não ter sentido, examinado o conteúdo maravilhoso de que é a portadora. Tem uma mensagem que Emmanuel fala para Chico que ele tinha ido para um curso do evangelho e Chico fica muito intrigado. Mas Emmanuel, você indo participar no mundo espiritual de curso do evangelho? E Emmanuel fala sim, porque nós ainda, a humanidade ainda precisa de 20 bilhões de anos para compreender o evangelho. eu até costumo brincar que essa vai ser a minha pergunta primeira para Emmanuel se eu encontrar ele frente a frente. Emmanuel, por que você falou 20 bilhões de anos? Você não chutou um número qualquer, nem nosso Big Bang tem 20 bilhões de anos. Mas ele diz assim, acho que vendo o espanto de Chico, ele fala, mas em um milhão de anos nós já vamos ter a compreensão um pouquinho maior. Então, é tudo que hoje nós vemos, por isso que nossa doutrina espírita no seu aspecto religioso, ético-moral, segue os ensinamentos de Jesus, não como uma questão de dogma, como nos vem pelos outros, as outras religiões, os outros cultos, mas porque nós entendemos, começamos a examinar o conteúdo maravilhoso de Jesus, quando nos fala, ame o inimigo, hoje que nós conhecemos, sabemos a respeito de obsessão, ou se ama o inimigo, a coisa não termina com a vida na matéria, então são coisas que nós temos que ainda começar a refletir nesses ensinos. Ela disse, ouvias falar a seu respeito, mas não entendias o poder que possui de modificar a estrutura do pensamento vulgar e proporcionar lucidez para existência digna e tranquila. Ao tomar-lhe conhecimento, hoje desvelada pelos imortais que te vieram demonstrar a plenitude do após desencarnação, tirou-te a venda dos olhos e percebeste a grandeza luminosa da vida que antes se te apresentava sombria e pesada. Então, vejam, nesse processo de maturação espiritual, que nós chegamos naquele momento de total esgotamento, de vida vazia, de questionamento, de nos sentirmos completamente imersos nessas sombras que são aquelas que escolhemos, que elegemos nas nossas encarnações pregressas, agora começa a desvendar o mundo novo ao nos determos com mais atenção naquilo que representa os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Eu até brinco às vezes, quando o pessoal fala, eu tive a bênção de conhecer o espiritismo de criança, mas, de qualquer forma, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você começar a compreender um pouco mais. Então, foi mais, obviamente, na minha adolescência, depois de já ler livros, que até hoje eu estou tentando entender, mas a gente lê, vai lendo mesmo sem entender, que eu costumo brincar, que eu falo, antes de ter esse despertamento, num momento em que já teria um pouco mais de capacidade de compreender toda aquela riqueza que estava à minha frente, era como se eu enxergasse o mundo em preto e branco e hoje eu enxergo em colorido. Então, hoje, quando nós temos essa visão de Jesus, é tirar as escamas dos nossos olhos, você vê o mundo numa outra dimensão. E agora, o que nós fazemos com tudo isso? Que é esse questionamento que é colocado aqui, nós temos tudo isso, mas como é que nós vamos aplicar isso? como é que nós vamos conseguir ter essa fidelidade quando existe a solidão, existe o sacrifício, as adversidades chegam, a semeadura que fizemos anteriormente nos chama para o momento da colheita, porque o que nós plantamos nós vamos colher. Então, todos esses processos que são processos que podem nos desviar e fazer com que nós tardemos na nossa rota. Então, é por isso que ela diz, é natural que sofras discriminação e suspeita, da mesma forma que fazia aqueles que se dedicavam à abnegação e ao trabalho de iluminação. quantas vezes não fomos nós que estávamos assim nessa posição que agora nos encontramos, de ser aqueles que criticam os que vão em busca de algo melhor para si mesmo, para sua saúde física, emocional, espiritual. Todo missionário do bem, do amor e do conhecimento sedimenta os seus ideais sobre a argamassa das lágrimas, dos tormentos que lhes são impostos do exílio quando não lhes são solicitados testemunhos mais severos. Então, não tem privilégio. Se é esse o caminho que nós queremos seguir, isso não significa que seja apenas o mundo que esteja nos impondo esse sacrifício. Somos nós mesmos, como constantemente dizemos, não estamos mais enfrentando as feras dos circos, mas as feras que habitam em mim, qual o lobo que eu vou alimentar, o lobo do bem ou o lobo do mal, essas feras que habitam em mim, é que me levam a esse processo de lágrimas, porque às vezes é difícil nós rompermos com hábitos que ainda não estamos tão convencidos que não são tão prejudiciais assim para nós mesmos. e as questões mais severas são, obviamente, quando unindo-se à nossa própria dificuldade em nos superar, ainda vem aqueles que ao invés de nos dar aquele tapinha de incentivo, chegam com o intuito de diminuir. No próprio Livro dos Espíritos tem uma questão que fala por que os amigos espirituais, os irmãos espirituais na inferioridade tentam fazer justamente esse trabalho de não deixar os outros avançarem, porque é aquela coisa, eles não querem ver a transformação do mundo que os obrigará a uma mesma transformação. Enquanto a gente chega e fala todo mundo faz, eu faço também. Nós encontramos a justificativa para os nossos erros, os nossos comportamentos equivocados. Mas quando as pessoas ao nosso redor começam a mudar o seu comportamento e nós nos mantemos, não é mais viável nós dizermos ah, mas isso não é possível de fazer, como não é possível, o outro está fazendo, aquele está fazendo também, o outro está fazendo também, e daí é que nós vemos esse processo de tentar parar ou ao menos retardar essas questões de progresso para que nós não tenhamos nós que fazer esse trabalho de mudança interior. então ela diz não te permitas porém desfalecimento nem receios ante as agressões dos iluditos no poder temporal, dos vaidosos, dos comprometidos com realidade nenhuma. Cabe-te semear exemplos de fé que demonstrem a tua capacidade de promover a verdade. Eu lembro do ensinamento de Jesus que falava que bem, que mérito tem se fizeres o bem somente aqueles que te amam, se espalharem essa semente somente para aqueles que estão ali, que são objeto dos seus afetos. espíritos. Então nós vamos encontrar essa dificuldade. Não devemos deixar, como também nos diz aquela questão dos livros dos espíritos, o bem ainda é tímido, o mal vocifera muito. Nós temos até ditado, cão que ladra não morde. Vão ter os cães ladrando. Eu lembro uma vez que o Tivaldo chegou para mim e falou Jussara, sempre leve a sua vida espírita da seguinte forma, seguindo esse ditado que é um ditado turco. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Deixa os cães ladrar, a gente não pode parar a nossa caravana, porque senão nós vamos fazer parte daquela turba também que só ladra e não realizou nada. Nós temos que realizar, é o nosso momento de realizar e realizar aqui de novo o que nós estamos falando, é realizar a mudança interior. Se está também sendo de uso, se podemos fazer algo para as outras pessoas, que ótimo, mas aqui nós estamos falando de um processo interior, que é como Joana de Ângeles sempre nos leva. Muitas vezes tem pessoas inclusive que criticam, falam, mas essa turma aqui já não é mais espírita, só estuda Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vem trazer de maneira prática e clara o que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo e nas leis morais de Kardec. Então, ela enfatiza esse trabalho de transformação interior, que é onde nós vemos o capítulo 17, Sede Perfeitos, onde nós temos que envidar nossos esforços. Agora eu tenho que envidar nossos esforços, faço o quê? aí vem esses benfeitores, como é o caso de Joana de Ângeles, nos dar um direcionamento para alcançarmos esse propósito de sermos perfeitos, dentro de tudo que é apresentado na parte 3 de O Livro dos Espíritos, das leis morais, dessa nossa transformação. Então, estudar essa mentora é estar completamente de acordo com aquilo que nós estamos vendo em nossa codificação, compreendendo e agradecendo a oportunidade de podermos agora, de uma maneira, até pelos, você veja, só esses dois títulos desses livros, Vida Vazia e Vida Plena, o que eu quero? Os dois lados da balança, que chega e fala o que é que nós necessitamos. E aqui, seguindo, com fé, porque nós podemos até andar pelas águas da iniquidade que não nos deixaremos sermos, assim, sufocados por aqueles que estão procurando dificultar a nossa caminhada e, eventualmente, a disseminação desses ensinos para outros companheiros que estão nessa jornada junto conosco. Quando se prepara um pomar ou um jardim, a tarefa inicial é sempre desafiadora. somente com a perseverança no tempo é que se pode ver a vida vegetal triunfar. Confia no teu esforço e na divina providência que está sempre vigilante, pronta para auxiliar todos aqueles que se lhe entregam. Então, é como nós havíamos falado anteriormente, todo esse trabalho, é como se nós olhássemos para nós mesmos, vamos olhar aquele pedaço de terra que está completamente em bisalinho, sem nenhum tipo de fertilização, sem água e que agora a gente fala eu tenho que transformar isso num jardim. Era o que nós éramos, nós deixamos o nosso eu interior descuidado e comprometido através das existências e agora nós falamos não, isso não é mais o caminho, não é assim que eu tenho que cuidar desse ser, desse filho de Deus que representamos todos nós. E aí começa esse processo, mas como falamos, é um processo lento, onde a gente com muita paciência tem que começar a irrigar o solo da nossa alma imortal e chegar nesse processo, porque só o processo de conscientização já é complicado, aí chegar no momento que eu falo agora eu tenho que começar a dar os primeiros passos na direção dessa realização, só com perseverança, só com fidelidade ao nosso compromisso, ao nosso entendimento é que nós vamos lograr com o tempo ver o resultado desses esforços. Agora, a chuva vai chegar, a neve vai chegar, as pessoas que vão chegar lá e pisar no nosso jardim, que vão roubar as nossas flores, e nós vamos fazer o quê? Ah, vou desistir, não quero mais? Não. Porque aí nós temos a divina providência. Pode até tirar a flor física que está lá, comprometer a nossa saúde e contribuir para o nosso desencarne, mas a flor espiritual continuará exalando seu aroma por toda a eternidade. Então, é isso que nos convida a mentora nesse pedaço, nessa parte da mensagem. Aí, ela nos dá alguns exemplos. Ela nos fala, por exemplo, de Abraham Lincoln, em questão de fidelidade. Abraham Lincoln, para alcançar a glória da imortalidade, candidatou-se a posições políticas de relevo várias vezes e as perdeu todas. Foram muitas vezes que ele se candidatou e não conseguiu. Ele podia ter simplesmente desistido, acho que foram pelo menos três vezes a cargo de governador, não era nem na questão da presidência ainda. Insistiu até a exaustão porque ele era um missionário e logrou seus objetivos como presidente da república do seu país, libertando os escravos, vivendo a terrível guerra da secessão, pagando com a vida a coragem de amar e servir ao seu país. Uma vez cumprida a sua missão, que era essa justamente desse trabalho de libertação, de trazer essa consciência de igualdade. Já não havia mais necessidade para que ele se mantivesse aqui e regressou, então, mas num ato de violência. Mas ele foi fiel àquilo e com a determinação e com a dificuldade que ele teve de chegar a essa conquista. Fala também a mentora de Martin Luther King, Jr., que era um pastor que queria ver também os seus irmãos de ascendência africana livres, foi sacrificado, apesar das homenagens que recebeu em vida, padecendo angústias inimagináveis, também sofrendo uma morte violenta. Mas quem não fala de esse mês mesmo, nós comemoramos aqui nos Estados Unidos, não só o mês da descendência africana, mas também, especialmente, do dia de Martin Luther King, honrando a esse personagem que veio nos alertar, abrir os nossos olhos para que pudéssemos uma vez mais trabalharmos esse nosso entendimento de igualdade. Os discípulos, como sabemos, que saíram para ensinar a viver o evangelho, que foram perseguidos, caluniados, sacrificados em holocaustos terríveis. E eles traziam esse ideal, essa fidelidade, essa persistência, mas conscientes de que entregariam suas vidas mesmas para poderem servir a algo muito mais grandioso do que simplesmente as questões pessoais. E falo também de Mandela, de Nelson Mandela, que ficou no cárcere por quase três décadas para conseguir também libertar o povo. histórias de sucesso porque vinham com missão, mas de extremo sacrifício, de extrema incompreensão. Então, chega o nosso momento, aqui também, antes de completar, quando ela fala de Pasteur, que achava que ele era doido, que ele ia atrás dos bichinhos voadores, sofrendo sarcasmo, e abriu esse horizonte à ciência médica e graças a ele, hoje, até para a gente lidar com esse vírus do momento, nós temos essa possibilidade graças a ele e ao seu trabalho, que trabalhava à luz de velas. Não é nem que tinha facilidade de fazer as coisas, não. Não tinha o computador que faz, apaga, toda essa coisa, todos os recursos que hoje nós encontramos para realizar. Também sofrendo o sarcasmo dos seus colegas. Imagina que dificuldade era isso, você estar no meio da ciência, como o próprio Kardec, que foi depois isolado da academia de ciência, pedido para se retirar da academia de ciência, que participava por causa da inovação que ele trouxe no sentido de nos esclarecer a respeito do destino de nossa alma, de nós mesmos. Então, ela diz, Jona de Ângeles, nunca houve exceção para os apóstolos do bem na Terra. Então, não houve, não vai haver, não vai continuar vendo. Não é para a gente aqui, pobre mortalzinho ainda, que nós vamos ver essas questões virem com mais facilidade do que para outras, para outras pessoas. para que a sociedade, nunca houve, então, exceção para os apóstolos do bem na Terra. Para que a sociedade desfrutasse de comunidades e bem-estar, houve a escravidão odienta e as guerras mortíferas. Então, sempre aqueles que vêm num trabalho de tentar obstaculizar o progresso. Lembrando também, que tem aquele aquele comentário que fala, às vezes, nós somos mais ignorantes do que perversos. Hoje, particularmente, eu mesma tenho visitado a história com essa frase em mente, de pensar que nós somos mais ignorantes do que perversos. Olhando, por exemplo, nas questões das próprias cruzadas, da inquisição, quantos daqueles realmente, não é que eles estavam todos eles pensando apenas nos poderes temporais e realizando todas aquelas barbaridades. Alguns deles verdadeiramente acreditavam que estavam fazendo aquilo que Jesus queria que eles fizessem, que estavam salvando a Jesus, a doutrina que eles exposavam. Então, isso é o quê? É ignorância, não era perversidade. E nós temos que estar alertas quando nos chegar alguma coisa, assim, nós pensarmos, puxa, será que, aonde eu vou estar me enquadrando nesse meu julgamento, né? Numa perversidade de querer acusar ou rotular de mal, de negativo imediatamente, ou será que está num processo de ignorância? Então, nós sermos muito conscientes dos nossos julgamentos, né? Para que essa fidelidade não se transforme em algo que vai acabar acontecendo, como houve nesses casos, né? De escravidão, que acreditava que eram seres inferiores, de guerras, as guerras religiosas, porque a minha religião é melhor do que a sua. Tem um livro, até que nós publicamos há um tempo, fizemos a tradução, que o autor começa dizendo que existem cinco mil, talvez agora até já tenham mais, cinco mil diferentes denominações religiosas no mundo, mas não se preocupe, a sua é que está certa. É como nós nos posicionamos, né? Nós achamos que a minha está ok, o resto nós vamos e não contentes em simplesmente deixarmos o livre-arbítrio de expressão do outro, nós vamos lá querendo então diminuir a crença dos outros. Faz a tua parte, o teu triunfo não será agora, como ocorreu com todos os mártires, heróis e idealistas. Insiste e dispõe-te a pagar com sorrisos os dados da malquerença e da ingratidão. Então, qual o momento em que nós nos encontramos agora? É o momento em que nessa essa fidelidade no entendimento da proposta de Jesus, inclusive, né? Que disse que ele veio, né? Para os equivocados, para os pecadores, porque os sãos não precisavam de remédio, né? Que nós também, no momento em que encontrarmos essas questões, essas adversidades, primeiro que não fiquemos esperando, aguardando o aplauso do mundo, porque não vai acontecer mesmo, né? E depois que não assumir uma postura de frieza, quantas pessoas às vezes chegam e falam, ah, eu vivo fazendo caridade, fiz caridade para esse, para aquele, para aquele outro, mas sabe o quê? Nem me agradecer, agradeceram. Não vou fazer mais, não vou mais perder meu tempo tentando ajudar os outros que são tudo ingratos. Não é esse o propósito que nós aprendemos na doutrina espírita, né? Mais ingratos do que fomos nós com Jesus que o crucificamos, né? O Espírito puro que veio nos libertar, que veio sim tirar os pecados do mundo, nos ensinando a não mais nos equivocarmos, pecarmos, por assim dizer, né? Então, nós termos essa consciência de que agora é o nosso momento de conexão com Deus. É a Deus que eu tenho que agradar, vamos dizer assim, ou estar de acordo dentro do processo de respeito às leis da providência divina que regem o nosso universo. É em relação a mim mesma que eu tenho que compreender dos meus limites, das minhas fraquezas, mas também da possibilidade que tenho como Espírito imortal, centelha divina que habita em mim, da força latente que existe para que todas essas virtudes né? Comecem a se fazer presentes na minha existência. Então, é esse o tipo de pensamento e fazer tudo isso com o sorriso. quando Joana de Ângeles fala aqui, ela está falando de um sorriso que reflete a alma, não de um sorriso que dissimula a malquerença. É fazermos com a consciência de que servimos ao Cristo, de que servimos na seara do Senhor. Então, esse é o processo e ela diz que nada vence o amor que é a força mais viva, mais atuante do universo. Então, é isso que nós queremos fazer desabrochar, é esse processo que nós estamos fazendo de regar assim os nossos sentimentos mais sublimes para que eles se manifestem e através dessa manifestação que virá nas nossas palavras, nas nossas ações, num olhar, num sorriso, sincero, fazer parte, estar em uníssono com essa força criativa, viva, o sopro de Deus, que é o resultado do amor que o Pai tem por nós, por suas criaturas. Então, com a certeza de que nada vai vencer, apesar de que no momento o nosso caminho ainda requera as lágrimas para sedimentar, para ajudarem em todo esse processo de plantio do nosso pequeno canteirinho ali, e assim nós seguirmos nesta possibilidade. Nádia, não sei se a pessoa queria fazer alguma pausazinha agora, a gente tem mais coisa aqui, mas nós podemos nesse momento, antes de passar para um outro, continuar nesses apontamentos e vendo outras mensagens, podemos fazer, não sei, aí fica a critério de vocês. Isso, talvez seja interessante, Ju, nós fazermos agora um intervalo, digamos, 10 minutos ou 15, como você defina, 10 ou 15, nós costumamos fazer de 10. Tá, tá ótimo. Então, vamos fazer 10 minutos, daqui a 10 minutos nós todos voltamos, nós temos aqui algumas participações, certamente vamos ter outras, eu também tenho aqui as minhas anotadas, então nós voltamos em 10 minutos, você fala mais sobre esses seus apontamentos tão delicados e tão profundos que nós estamos acompanhando aqui com amor e com um sentimento de colocar o nosso chapéu, né? Tem aquela história, né? Colocar o seu chapéu. E daqui 10 minutos, então, nós voltamos mais com seus outros apontamentos e depois nós passamos as participações, tá bem assim? Perfeito, sem problema. Então, tá bom. Queridos, nós voltamos em 10 minutos para um cafezinho, uma água, enfim, até já, até já, Ju. Obrigada.